Vamos falar um pouquinho de tecnologia e diagnóstico? A gente está evoluindo bastante nessa parte de diagnóstico para poder deixar cada vez mais assertivo, entregar cada vez mais informação para o cliente. Não tem coisa pior, você leva seu carro para a oficina mecânica, vai lá, gasta uma bala, mas não tem certeza do que foi feito e se realmente precisava fazer. Na Rytork a gente se preocupa com isso, entendeu? Procura a Rytork Car Service mais próxima de você, porque se é nosso franqueado, ele está alinhado com a gente. Se não estiver alinhado, a gente dá aquele abraço, entendeu? Então, se entrou no site da Rytork e está lá, Rytork pode levar seu carro porque está alinhado com a gente, beleza? Tecnologia em diagnóstico e em serviço, trazendo para você uma experiência totalmente nova no conceito de manutenção automotiva. Bora ver um pouquinho do que a gente está experimentando aqui para logo, logo estar sendo adotado em larga escala aí na nossa rede. Pessoal, olha só, Rodrigão está aqui fazendo aqui essa manutenção nessa Amarok bichona e ela vai receber esse óleo aqui que o cliente trouxe, um 0W30, 100% sintético, quem fabrica aqui em vaso é a Shell, mas com autorização da Volkswagen. Lembrando que o lubrificante para esse motor, para você não ter problema, é um lubrificante que não vai afetar filtro DPF, né? Então, cuidado com qualquer tipo de lubrificante que você coloque. Se você não seguir as normas, não precisa ser o lubrificante original, mas ele tem que atender as normas do veículo, tá bom? Se não, gera problema como esse que eu vou mostrar para vocês aí agora no Golf. Olha só uma coisa que vem acontecendo. Os motores com injeção direta, muita carbonização. Os motores 2.0 é fatal, sempre tem carbonização. Os 1.4, estava uma coisa mais difícil de acontecer. Os motores 1.4 a gente desmontava, às vezes verificava que a gente tem uma técnica aqui de olhar com um boroscópio e não tinha tanta carbonização, só que agora está começando a ficar com carbonização. O que está acontecendo? Deixa eu trocar uma ideia. Muito bem, esse aqui é um motor de injeção direta e como o nome diz, nós temos a injeção de combustível depois das válvulas de admissão. No motor convencional, que usa a injeção convencional, nós temos os injetores posicionados antes das válvulas. Consequentemente, na alimentação do motor, junto com o borrifar do combustível, a gente tem a passagem dos combustíveis pelas válvulas e aí acaba limpando, promovendo uma limpeza de um jeito ou de outro. Aqui, além da gente não ter esse fator do combustível passando aqui antes das válvulas, nós temos os vapores do cárter também canalizado para cá. Então, vai juntando sujeira. E aí você remove o coletor, aqui no caso, remove o coletor, faz uma limpeza química com laser ou com jato. Mas, o que fazer, pessoal, para evitar de ter que fazer esse tipo de limpeza? Eu venho percebendo que esses carros vão caindo aí para terceiro, quarto, dono, passam a utilizar lubrificantes talvez não recomendados para aquele veículo, que não tem aí uma resistência à evaporação tão indicada para aquele motor. E aquele óleo que não era para evaporar com tanta facilidade para formar isso daqui, ele está evaporando e está parando aqui nos dutos de admissão do veículo. É muito importante a manutenção preventiva que você faz nesse tipo de veículo. Principal é o lubrificante. Usar um lubrificante de qualidade para evitar esse tipo de contaminação é o que a gente recomenda. Caso aconteça essa sujeira, você tem que fazer a limpeza, porque já começa a atrapalhar funcionamento, você vai ter dificuldade aí, dependendo até mesmo o travamento de válvulas, porque a válvula que fica lá no fundo, vai juntando tanta sujeira que ela pode atrapalhar na vedação do cilindro e até mesmo travar a válvula ali na guia. E aí, compreenderam um pouquinho do que pode acontecer, né? Com certeza, pessoal, quando começa a usar lubrificante errado, utilizar peças erradas, você vai ter problema com o seu carro. Como é que é? Ah, você está de olho nos tapetes da Amarov? Olha só, os tapetões da Amarov. Deixa eu mostrar assim. O Bim vai parar de destruir o piso da minha oficina, né, Bim? Vai parar de destruir o meu piso. Acabou de chegar aqui o Vinícius e a Jéssica aqui da Amarov. Tudo bom, chefe? E aí? E aí, Alê? Tudo bom? Fizeram boa viagem? Sempre. Tranquilo, Jéssica? Boa viagem? Sim. Muito bom. Olha o seguinte, aqui, olha só o que está aqui na caminhonete, ó. Esse negócio aqui vai ser a solução para você que tem um piso da mecânica que quer parar de destruir o seu Epoxy. Você gasta uma grana com a Epoxy para o Bim destruir. Então, eu vou colocar isso aqui agora em todos os elevadores porque aí ele para com esse negócio, né, Bim? Vai gostar de derrubar chave no chão assim, catraca, pneumática. Pode ser desligado, isso aí não foi da conversa. É. De levar o negócio atrás. É. Então, vamos lá. Vamos colocar aí e mostrar para vocês para que serve essa bagaça aqui. Agora é na prática, né, chefe? Olha aí que coisa linda. Bonito, né? Deu um visual bacana. Dá uma organização. A gente ainda não dimensionou. A gente vai cortar direitinho para caber direitinho dentro dessas balizas que a gente tem aí, ó, pintada no chão. Mas é legal porque o Bim, por exemplo, parece que ele tem a mão furada, né, Bim? A mão furada. Deixa cair toda hora a ferramenta no chão, né? Eu não... Não fala nada, não. Olha que eu... Eu não vou falar de balada. E aí, galera, ó. Fica bacana, né? Deixando assim uma área protegida. Está interessada nessa proteção aí para o seu piso? Pois é, entre em contato com o pessoal da Amarro, Bim. Só atenção. O Bim está chamando a minha atenção aqui. Isso não é borracha, não, né, Bim? Não é borracha, não. Isso é uma... É um PVC, galera. Um detalhe importante, senão eu já ia esquecer. Para quem está achando que isso aqui é uma borracha comum, não é aqui, ó. 4 milímetros, ó. 4 milímetros, PVC. Pode cair gasolina, óleo, o que você quiser. Não danifica, não amulece, tá? Não desbota. É ou não é? Não penetra. Não penetra? Não penetra. E não penetra. Isso é importante. Agora, eu tive a oportunidade de fazer uma revisão no Mercedes, né? Uma ML 350 Diesel, que fiz a cotação das poucas peças que a gente trocou no carro e o orçamento ficou só de peças na Mercedes, próximo dos 70 mil reais. Pessoal, eu estou falando de duas buchas de braço oscilante inferior, um braço oscilante superior, filtros, né? Filtro de óleo, filtro de ar, filtro de cabine, duas bolsas na suspensão pneumática e bomba d'água, aditivo, essas coisitas. Pessoal, quase 70 mil reais. Vocês acreditam nisso? Pois é, muita grana, né? Não está fácil. Está puxado, né? Dólar alto, carro importado, carros premium, né? Deixa eu comprar um premium, né? E por falar em carros premium, o dono desse carro aqui, ele tem vários carros premium. O cara tem até e-tron. Porém, adivinha qual que é o carro que ele gosta de usar no dia a dia? Ele e a esposa dele adoram. Um Corolla 2005 blindadinho. É o carro dele, é o xodozinho, está bem inteiro, bem conservado. E está fazendo uma baita de uma revisão aqui. Mas é um Corolla recebendo revisão que vai gastar quase 15 pratas. De onde tem esses 15 mil? Vamos lá. Não vou nem falar de peças pesadas, de suspensão ou coisa do tipo. Vamos falar dos bicos injetores. Os injetores dessa linha, do Brad Pitt, a gasolina, custa hoje 140 dólares o preço mais barato nos Estados Unidos. Faça a conversão. 140 dólares. Agora, coloque o imposto. 6% geralmente é praticado. Legal? Agora, coloque o frete. E talvez, se você for tributado, vai ficar mais caro do que o preço aqui no Brasil, que está mil e pouquinho. Mil e uns quebrados. Puxa vida, mas eu entrei aqui no Mercado Livre. No Mercado Livre tem na caixinha Toyota original, 400 reais o jogo. Você acredita mesmo nisso? Vamos lá? Deixa eu apresentar para vocês os bicos que a galera gosta de comprar no Mercado Livre, né? Falsificados, galera. Aqui, ó. Trocentos falsificados. Esse aqui é falsificado no mesmo lugar. Aqui, um falsificado em outro lugar. E aqui não é falsificado. Esse aqui é fabricado na China. Porém, da Gauss. Eu falei, ah, não vou comprar esses falsificados escritos denso, não. Deixa eu comprar um Gauss. E deve ter um controle de qualidade, né? Pelo menos é uma marca que produz, que entrega peças aqui, produz algumas peças no Brasil. Falei, eu vou comprar. Então, não tive sorte, porque os bicos da Gauss estão piores do que até mesmo os falsificados. Aqui, ó. Só de colocar um pouco de pressão, os bicos estavam travando. Galera, tem muito bico chinês sendo vendido aí da Toyota, né? Como o original. Eu falei, não quero comprar esses Toyota falsificados. Falei, vou comprar da Gauss. Achei aqui da Gauss, ó. Falei, vou comprar. Comprei quatro injetores da Gauss e coloquei. Olha só. Olha que interessante. Aumenta a pressão de trabalho. O que vai acontecer com o injetor não é que aumenta a pressão, ó. 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 Já parou de dois, pararam. Com a pressão de trabalho de três bar, já parou. O bico não pulsa. Só tem dois pulsando. Brincadeira. Bico zero, pessoal. Bico novo. Ai, ai, ai. Equalizados e travam. Assim que você coloca três bar, ele para de pulsar. Então, é um bico que não deu certo aqui, ó. Gauss. Galera da Gauss aí, ó. Bico para Corolla e Fielder a gasolina, ó. Sem chance, tá? Não deu sorte, não. Tudo ruim, tá? E a gente volta para cá para os falsificados. Esse aqui, lembrando, não é falsificado. Feito na China com a marca Gauss. Beleza? Eu achei que seria um paralelo aplicável, mas não é. Na minha opinião. Então, aqui nós temos os falsificados. Tudo falsificado. E olhando, pessoal, tem número de série. Tudo bonitinho. Mas quando você pega um paquímetro e uma lupa, você descobre a podridão. Então, para você que acha que está fazendo um ótimo negócio, colocando o bico falsificado no seu carro, a estequiometria fica fodida, a mistura fica ferrada e você joga R$ 400 fora. Vamos falar um pouquinho de tecnologia e diagnóstico? A gente está evoluindo bastante nessa parte de diagnóstico para poder deixar cada vez mais assertivo. Entregar cada vez mais informação para o cliente. Não tem coisa pior. Você leva seu carro para a oficina mecânica, vai lá, gasta uma bala, mas não tem certeza do que foi feito e se realmente precisava fazer. Na Rytork a gente se preocupa com isso. Entendeu? Procura a Rytork Car Service mais próxima de você, porque se é nosso franqueado, ele está alinhado com a gente. Se não estiver alinhado, a gente dá aquele abraço. Entendeu? Então, se está, entrou no site da Rytork e está lá, Rytork, pode levar seu carro porque está alinhado com a gente. Beleza? Tecnologia em diagnóstico e em serviço. Trazendo para você uma experiência totalmente nova no conceito de manutenção automotiva. Bora ver um pouquinho do que a gente está experimentando aqui para logo, logo estar sendo adotado em larga escala aí na nossa rede. Vamos lá? Sabia que nem tudo na vida é eterno, né? Nem mesmo um Toyota é eterno. Até mesmo um Toyota pode chegar a hora que ele vai começar a ter desgaste de motor, né? Principalmente depois de milhares e milhares de quilômetros, né? E a gente está aqui com uma RAV4, do modelo bem mais antigo, e ela está consumindo bastante óleo. E o dono, na cabeça dele, ele falou assim, ah, eu não vou trocar o óleo, eu vou trocar o filtro, porque eu estou completando o óleo o tempo todo. Eu não estou, não está dando tempo de trocar o óleo, porque eu gasto a óleo a cada mil quilômetros, baixo um litro, um exemplo, né? Então, ele acha que por isso ele não precisa trocar o óleo. Então, a gente vai certificar disso aqui agora, né? A gente vai pegar e vai pegar uma amostra do óleo dele e vamos colocar no nosso equipamento e ver como está o estado do lubrificante. preparando o equipamento, aqui fazendo a aferição dele com óleo novo, então sem contaminação, né? Zero de contaminação, né? Óleo novo. Agora vamos pegar uma amostra do carro. Vamos lá, pegando um pouco de amostra do óleo, cuidar para não escorrer, tem que manter a seringa puxada, senão o óleo escorre. A gente vai tirar um pouco da amostra do óleo. Bem pouquinho. Normalmente, todo carro que a gente está trocando óleo aqui, muitos óleos estão ainda com qualidade. Agora vai colocar um pouquinho aí, vai colocando devagarinho aí, vai colocando devagarinho o óleo no recipiente, bem devagar. Sabe como é que é, né? Homem que assiste esse canal, mais um pouquinho. Aí está bom, já cobriu o sensor. Muito bem, pessoal. Então aqui, ó, a gente vai saber agora se esse óleo que ele anda completando está tudo bem, né? Vamos colocar aqui na nossa máquina e é a hora da verdade. Credo. Não dá, galera. Não adianta. Não é porque o seu carro está consumindo óleo que você fica livre de ter que trocar, tá bom? Olha que coisa horrorosa que está aqui. Raramente a gente pega uma coisa dessa. Esse aqui o óleo está extremamente contaminado. E ele pode estar contaminado não só com carbonização, né? Água não é o caso, mas carbonização e também por algum desgaste acentuado aí do motor. E aí, galera, conhece a minha nave? Volkswagen Fox, hein? Foxzinho, bacana, top the line, esse aqui ninguém conhece. Duas portas, 2008, com airbag, ABS, direção, tudo que tem direito. Olha esses bancos. Olha só esses bancos. Olha esse banco traseiro, só dois lugares. Acabamento top. Legal o carrinho, né? Pois é, meus amigos. Agora vamos colocar uma rodinha legal. Vamos lá, a gente está com esse RAV4 e o Gida falou, o dono do carro pediu para escanear os pneus. Eu fui e falei, mas os pneus são novos, ele quer escanear o quê? Não, ele pediu para escanear. Ele pediu para poder fazer o rodízio e para escanear os pneus. Eu falei, tá bom, vamos escanear. Aí o Gida me chamou aqui agora, olha que interessante. E não é que dá uma pequena diferença, qual que estava, esse aqui estava atrás. Esse estava atrás. E esse aqui na frente, olha como é que ele gasta mais, está vendo? Ele já está trabalhando abaixo de 8, né Gida? 7.9, 7.7, 8 e o outro, 8.5, 8.2, 8.3, né? Um pouquinho que ele já roda, você já começa a ter desgaste. Por isso que é importante o rodízio, numa quilometragem não muito grande, para não ter muita diferença, aí você vai gastando os quatro pneus por igual. Tem carros que não dá muito certo com rodízio não. Já tem outros que funcionam tudo bem. Esse aqui, olha, esse equipamento, o nosso scanner 3D de pneus. Está afim de equipar o seu centro automotivo, a sua oficina mecânica com equipamento semelhante a esse, para você entregar esse tipo de experiência para o seu cliente? Entre em contato com o pessoal da Interozone. Além desse equipamento, eles têm outras soluções para o seu centro automotivo, oficina, concessionária e também uma máquina de ozônio muito inteligente. É, ela começa mais forte, vai diminuindo a aplicação, vai reduzindo, reduzindo, até terminar o ciclo sem deixar aquele cheiro forte de ozônio dentro do carro. É, eu gosto de ver às vezes o pessoal enchendo a boca para poder falar. Ah, estragou tal coisa porque não usa o aditivo original. Ah, por causa disso que o aditivo é long life. Ah, perere parará. Ok. Se o aditivo original é tão bom, por que a gente está tendo que trocar tanta bomba d'água? Por que que está furando tanto o trocador de calor? Os produtos originais, pessoal. Genuínos. Linha de montagem. Por que que está dando isso aqui nas bombas d'água dos carros tudo? Tanto de plástico como de metal. Por que que está ferrando o trocador de calor? Produto genuíno. Produto original. Né? Olha aí. Uma boa. Para mim, o problema está mais é, às vezes, na própria peça, no próprio produto e as pessoas ficam procurando o culpado. É isso aí, galera. É isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no nosso canal. Ai, estou aqui. Tudo sobre carros e mecânica e palhaçada com o Binho. O Binho está cheio de graça. Ele está igual a Ave Maria. Cheio de graça. Um abraço. O Binho está chegando.